Estamos aqui no jogo do Colchester aqui, já fizemos aqui um lome até os 6, 7 minutos iniciais e agora vamos dar continuidade com a outra estratégia nossa em técnica Immortal Flame. Bom, acabamos de ter o gol aqui aos 22 minutos, 23 minutos, então tivemos aí um risaço tanto no nome quanto no Immortal Flame mais uma vez, pode ver já está dando aí um green de um 48, agora vamos garantir esse green aí para quem depender do resultado o green já esteja garantido como diz o próprio nome da técnica.